Foi. Meu pai adorava lojas de trocas. Dá pra trocar roupas velhas por novas roupas velhas. Meus filhos não vão usar roupas velhas de qualquer um, olha. Essa calça pode ter sido de qualquer pessoa. Até parece que tem uma maldição. Virem para frente. É ele, policial. Tem certeza? É ele, sim. Tava com aquela calça mesmo. Olha, não dá pra comprar roupa nova pra todo mundo. Isso é mais uma coisa que você não aguenta na sua vida, miserável. Meus filhos não vão usar isso. Arranja novas roupas ou novos filhos. Ele tá tentando descobrir o que vai sair mais barato. Enquanto a minha mãe jogava...